Música Quando eu vou à igreja do meu bairro, vejo somente pessoas mais velhas. A igreja agora é coisa de velhos? A igreja não é um clube para a terceira idade, como tampouco é um clube jovem. Se se convierte em algo de velhos, vai morrer. São João Paulo II diz que se vive com os jovens, também você se tornou jovem. E a igreja precisa de os jovens para não envelhecer. Querido Pope Francis, por que você escolheu o tema Mary Arose e foi com a paz para este dia mundial? Porque Maria, enquanto sabe que vai ser a mãe de Deus, não se fica ali tomando um selfie. Ou presumindo. O primeiro que faz é pôr-se em caminho, a toda prisa, para servir, para ajudar. Também vocês têm que aprender dela, pôr-se em caminho para ajudar os outros. Você está entendendo de James de Lisboa? Eu gostaria de ver em Lisboa uma semilla do mundo do futuro, um mundo onde o amor esteja no centro. Onde nos podamos sentir irmãs e irmãs. Estamos em guerra. Necesitamos outra coisa. Um mundo que não tenha medo de testemunhar o evangelho. Um mundo com alegria. Porque os cristianos, se não temos alegria, não somos creíbles. Não nos cree em ninguém. Rezemos para que a Jornada Mundial da Joganta de Lisboa vai ajudar a Ciauí, a gente, a partir desta jornada. Um mundo que agradece ele, se mostraram de Deus regarding o Evangelix e irmão. bel silkgie! Evangelisation da Jó respectful da Jornada Mundial da Jornada,